É menos 11, vai rápido. 6, 5, 1... Acabou. Qual é? É no 31. Yuri, deixa eu ver... Bulbut, Yuri. Ah, eu queria clicar. Eu vou pro. Yuri, você é bom de PVP, não é? Não. Tem que eu pro aí. Yuri, Zubububuti... Gabylone. Essa daí nem... Essa daí nem importa, não. Velho, hoje eu vou lá, eu abro o Skype e vem aquela foto da Gabylone. Vem aquela foto da Gabylone. Vem com o mesmo dia. Olha só, coitado do misterioso erudito. Nove, não é time não. Quem falou que era? Oi, tião. Meu Deus, eu vou chegar aos 300... É, 700 tópicos. Pula. E ela dormiu... Nunca morto. Ah, só veio aí, eu vou. Deixa eu mexer. Noto, vai ser parça, Noto. Hã? Vai ser parça? Vai. E era um sonho. Velho, a Pinkley pai denunciou porque chamaram ela de feia, velho. Caralho. 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 Vai não ser isso, né? Caralho. Me ajuda aqui com o cara que tá fazendo ponte com ele. Olha, o cinema Santo fica, biffo! E vai sair depois anotando. Caralho, madona. Caralho, madona. Como assim cara? Usa pra schoolsos éビデoён invocion doливо. Porque foi denunciado via Phórum. Eu não sei se a minha denuncia deu pra mostrar o hack direito, mas... sei lá. Ah, não. Ah, foi esse bicho que tá mandando. Cara, por que tu não colocou o Youtube na frente? Porque, sei lá, buga. É muito chato. Tipo, como tu faz aquele negócio? Que você clica igual o Juan tem na assinatura dele, tipo... Sei, tu já explico. Como tu faz esse negócio? O que? O que? De clicar aqui? Pior que deu pra ver mesmo se colocar no... Do Mojo? Aham. Nossa, foi dar um monte de gente no cara e o cara não... Deu pra ver? Aham. Quanto tempo tá na estreia flúor? Nossa, matei esse cara aqui. Ah, é verdade. Concordo. Eu entrei em abril dia vinte e... não. De vinte e sete. Não, não foi em abril. É, foi... Ai, meu Deus. Foi de abril? Acho que foi de... É, foi dia vinte e sete de abril. Não, não foi em abril. Foi de maio. Não, não foi em abril. Foi em abril. Não, não foi em abril. Foi em abril. Não, ó. Dia vinte e sete de maio... Três. Quinze pessoas no... Vai fazer três em julho? Ah, sei lá. Não sei o fim de contar não. Quem foi primeiro? O Mojo, meu Deus. O Mojo, meu Deus. O Mojo, meu Deus. É, esse cara tava pitando no anti-hack. Mata ela, anoto. Ah. Gente, pô esse cara... Tipo esse cara da vontade. Passei esse momento IP esta rocha. Ele falou que ia mudar o IP, que tem dois computadores, não sei o quê. Deixa ele mudar, mas também se eu usar hack ele é banido. De novo. É, de novo. Mora, ele vai querer parar. O Feco não vai ser banido. De boa. Matador de eu. Não. Pera. Matador do eu. Ah. Pera. Ah, matar... Não. Mate. Ó, Bia. Não faço bosta, não. Matador do eu. Bosta. Ah, Bia. Ô, Bia. O que que você vai fazer lá? Se eu chegar lá? Se eu chegar lá. Morrer. Matar eles. Meio que um hack, velho. Já tomou uma, duas. Que música é essa? Que música é essa? Morre, noto eu. Morre, noto eu. Morre, noto eu. De novo. Vai lá, vai logo. Tomei. Caralho, a menção fez negra. Como ela chamou mesmo? Já cobri fofo e o nome dela mesmo. Já cobri fofo. Como aqui, velho? Eu esqueci de chantar pra ela porque deu assim. Eita, vem. Eu presto um monte de dinheiro novo. Fui chamada de feia. Assino 968. Deixa eu ver. Mas eu não gosto que me chamem de feia. Velho. Sério que pegava essa gadelona e colocou uma meia no pé? Nossa. Que que é aquilo ali? Um sapato? Uma meia? Uma meia. Opa, pera aqui. Ah, sumiu. Olha aqui. Que que é um sapato? É, chocolate. Ah, 29. 29. Um segundo. Um segundo. Como você postou? É, acho que irei parar de jogar no Minecraft. Fiquei bolado com uma coisa agora. Todos os kits. Não deu tempo. Logo. É de que... 26. Ah tá, que ali dá pra ser uma meia. Sai, vai. Ah, era pra ser uma bota, Hamper. É, mas ele parecia uma meia. Não, eu acho que tá ali não é bola, não. É, então... Tipo, ficou muito fraco. E aí...